E com Modéstia da Silveira, nosso queridíssimo Modéstia da Silveira, a gente vai falar sobre essa Comissão da Verdade, a nossa preocupação em que essa comissão seja não só da verdade, mas da memória e justiça, porque a gente justamente está preocupado em que essa comissão vire qualquer coisa menos... Verdade. Verdade. Então, estamos aqui na companhia do Cid Nelson, o nosso queridíssimo Cid Nelson, e do Leôncio de Queiroz. E a cachorrinha, né? Cujo nome eu não sei. Mel. É a Mel. E eu mesmo que não vou me fotografar, mas vamos pegar agora o... deixar o Modéstia falar sobre esse assunto. Olha, aqui embaixo dessa pitangueira, que pelo que eu me lembro muito, o pi-guarani significa pele vermelha. Então, vem botar pele vermelha falando aqui, né? Olha, sempre que se trata de segredo, sigilo ao absoluto, é suspeito de criminalidade, ou de esconderijo de criminalidade, ou, no mínimo, combate à criminalidade. Então, veja bem, todo delinquente precisa de sigilo, ou todo aquele que precisa de guardar um segredo delinquencial, ele precisa de sigilo. Logo, quando vem o sigilo, a primeira coisa que me ocorre é suspeita de algo errado. Pode ocorrer o contrário. Eu já vi o contrário. E aí é válido. Quando você tem um segredo para proteger um direito líquido e certo, é correto, é certo. Até humano você deve fazer. Você não vai prejudicar ninguém, mas tudo aquilo que prejudica alguém não deve ser secreto a partir desse alguém que, quando é de interesse público, tem que abrir ao público. Sob pena de você estar dando cobertura à delinquência no momento e ao longo da história. E quanto mais importante é o fato, o segredo, e quanto mais amplo for o seu interesse, maior é a necessidade de você abrir para fazer uma história verdadeira. E sem história verdadeira, você não tem um futuro melhorável. É como... As pessoas precisam de referência histórica, geográfica. O homem vive de referências fáticas no tempo e no espaço. Se ele não tiver uma história clara, ele não se situa bem nela. Não se situa... Um cidadão, por exemplo, que não tem uma história familiar, não sabe quem é o pai, não sabe quem é a mãe, não sabe onde nasceu, não sabe quem é ele, não sabe nem seu próprio nome. Então, o homem sem referência é um zumbi perdido na multidão, no espaço. E assim é uma sociedade em geral. Portanto, eu creio que essa mania é de todo o poderoso esconder os seus atos. Esconder o passado é uma forma de defender o seu nome futuro, a sua história futura e, eventualmente, a sua família. Então, em princípio, eu defendo o sigilo apenas para defender direito, líquido e certo. Não me interessa saber qual é a forma, qual é o tipo de corpo que você tem. Se você quer guardar sigilo sobre uma pinta, um defeito físico, é direito seu, não prejudica ninguém. Mas quando o seu segredo prejudica alguém, esse prejudicado deve ter o direito de esclarecimento. Pois bem, isso é o que eu penso. E, portanto, essa mania de os poderosos esconderem a sua história, resguardando até que eles morram, e muitas vezes até que os seus filhos e netos morram também para que a sua própria memória não fique prejudicada ao longo da história, é uma coisa deprimente e prejudicial à própria história humana. Então, você veja, dentro dessa concepção, quando eu li a respeito do chamado famoso Eclipse, em que eles revelaram os segredos de grandes potências praticando o mal, praticando delitos de grande monta, como guerras, conflitos, intrigas, intrigas de toda a ordem no plano político, nos políticos nacionais e no plano político internacional, eu achei que o Eclipse estava fazendo, o Eclipse fazendo um trabalho bom para a humanidade. De tal maneira que aquele grande criador do Eclipse, acho que a Sanche, se não me engano, Júlia Na Sanche, ele se tornou um delinquente para as potências que gostam de esconder segredos. E, no entanto, eu penso que para a história ele vai ser um herói. De delinquente a herói, por quê? Porque ele diz mais ou menos o que eu estou dizendo. Ele diz que é preciso que a gente saiba a preparação do mal para evitá-lo. É preciso que você conheça o tumor antes que ele te mate, não é? E o tumor da história é um tumor terrível. Tanto que você vê no Brasil, vamos dizer, na América Latina, o dominó de golpes ocorrido na América Latina e no mundo inteiro e sempre. Se nós tivéssemos sabido antes, tudo é evidente que os acontecimentos seriam outros. Por isso eu digo, seja agora Brasil em 64, em seguida Uruguai lá por 69, 70, consolidado acho que em 70, em seguida Chile em 73, Argentina em 76 e os outros dominós que não acabam nunca de ocorrer. Olha, se não houvesse o segredo, esses dominós do mal não seriam mudados. Esses dominós do mal. Se você pegar, se você pegar 100 anos de história do mundo, vamos pegar o século passado, terminou ontem, século 20, 1900 a 2000. Você sabe quantos segredos brutais mataram talvez mais de 100 milhões de pessoas? Mais de 200 grandes segredos, ou mais de 200 guerras e grandes conflitos, só em 100 anos. E se você for somar os anos de guerra, você tem séculos de anos de guerra. Nesse mesmo século de 100 anos, de 1900 a 2000, em 1999, a situação é grave para a humanidade. A guerra é um mal, sobretudo para quem é pacifista como eu, a guerra é um mal em si mesmo, um único general. Em relação à guerra, quem comanda é geral, né? É o estratega, o estrategista comanda as guerras para matar, morrer e saquear. Guerra é um instrumento de saque, de bens, de toda forma. Foi bem. Houve um general que morreu há 2.500 anos, chamado Sun Tzu. Ele dizia algo assim, a única guerra justa é aquela em que não se mata, não morre ninguém, nem se destrói nada. Em outras palavras, a única guerra válida é a guerra que você discute e acerta tudo na mesa sem prejuízo de ninguém. Isto é, a guerra da inteligência, a guerra do bem. Foi bem. E toda guerra, todo crime, todo conflito, tudo que é mal é envolto em segredo. portanto, esse segredo que muita gente, sobretudo os saudosistas do golpe no Brasil, tentam impor ao Brasil, até com ameaças diretas e indiretas, eu acho que é um verdadeiro crime tentar manter o sigilo nisso aí. É preciso abrir todos os arquivos que interessam, do mesmo modo que hoje no Brasil e muitos países têm uma coisa chamada habeas data, isto é, em outras palavras, tudo que interessa a você, você tem direito de ir a ele, você tem direito de ir a essa fonte e saber tudo a seu respeito. Isso se chama habeas data e é uma instituição constitucional que está no topo das leis. Se isso está no Brasil, o Brasil não pode recusar. Se eu quiser saber tudo o que ocorreu a respeito de mim e dos meus clientes, porque eu sou advogado deles, em qualquer fonte do Brasil e, teoricamente, todo mundo que adota o mesmo sistema de abertura tem que abrir, tem que me dar um documento original. Assim como você se requerer um documento DOPS, DOI-CODE e tal, eles têm que tirar. Podem sonegar, podem mentir até, mas se sonegam e mentem, correm o risco de você processá-los pelo prejuízo que você tiver com essa sonegação e com essa mentira que possa ser causada. Olha, eu acho que se o governo brasileiro tem muita esperança de que o governo brasileiro tenha esse apoio e enfrente os torturadores e assassinos que causaram todo esse drama iniciado há 47 anos no Brasil e, eventualmente, até se espraie pelo resto do continente, em tantos outros países, porque eles se mancomunaram na mesma criminalidade geral. Quando eles criaram, por exemplo, aquela operação Condor, que era a união de todos os nazis, fascistas, assassinos e torturadores, em que eles trocavam informações, olha, você mesmo que me ouve conheceu um cidadão que foi entregue na fronteira em negociação de uma ditadura e tal, o Negão. É o Negão Wilson. O Negão foi vítima disso. E ele é apenas um, ele foi apenas um, aí números, até eu talvez não lembrasse de vários nomes de pessoas que foram negociadas. Dizem até, não só trocavam na fronteira, você me dá o meu preso, eu te dou o seu. Negociava e trocava mercadoria de gente para que o outro lá, então, faça o que quiser com ele, tortura e mate. Eu aqui, tortura e mato o meu. dizem até que houve casos em que eles trocaram a seguinte informação. Não, não preciso mais dele, não, pode matar ele para mim. Você quer que mate quem é aqui para você? Enfim, havia toda sorte de coisas absolutamente inaceitáveis na figura que se chama humana e que até se autoapelida equivocadamente de sapiens, sapiens, homo sapiens, sapiens. Vamos pensar nisso, terminar por aqui e depois que a gente repensar, a gente volta a conversar. Homo sapiens. e depois que a gente não pode